Salve, mitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! O que é a insurgência do caos, inimigos da Fundação SCP? Bom, esse é um vídeo do canal Viral Quest, e adivinha quem mandou pra eu assistir esse vídeo? Foi a própria Fundação, né? É, porque ele sabe que o agente aqui dá conta. Então, bora ver esse vídeo aqui naquele mesmo esquema de sempre para vocês verem minhas reações e sabermos do que se trata tudo o que estará sendo falado neste vídeo. Com certeza! Então, bora deixando o seu like bem esperto, para ajudar o negão, se inscreva no canal, ative o sininho e se você é novo ou nova no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia! Reites, a poderosa Black Shark está aqui, ó, para vocês beijarem à vontade. E continuem aí sentadinhos me dando visualizações e vocês já sabem o esquema do canal. Vai nadar com o tubarão? Vem brincar comigo, vem! Sem enrolação, você demora a baró para o que interessa direto para o react, é claro, depois da vinheta. Valeu, mano! Vamos lá, virar o Quest! A vingança intermitente deve armar novamente a sua mão direita vermelha para nos atormentar? Oxe! Olá, amante do terror! Hoje iremos ver a respeito da insurgência do caos, uma das, se não a maior inimiga da fundação SCP, a usurpadora de vários SCPs e traidora da própria. Mas nesse caso, quem está certo e quem está errado depende do ponto de vista. Fique até o final para saber quais são os dias e qual é o horário que eu posto. E também para saber qual vai ser o próximo vídeo. Bora ver! Agora, fique com a insurgência do caos. Ih, rapaz! Vamos ver o que é essa parada aí. Vamos saber o que é. Uma insurgência do caos. Eu presumo que, já que você está nesse vídeo, você já sabe o que é a fundação SCP. Com certeza você já ouviu esse nome em algum momento na internet. Então, eu não vou perder tempo explicando essas coisas. Mas sim, eu vou falar sobre uma das coisas que a fundação já fez. A pior besteira que ela já fez. Qual foi, fundação? Muitas coisas dentro da fundação SCP são um completo mistério. Principalmente quando se trata de altos escalões, como o Conselho O5. E os SCP secretos, como o 001. Basicamente, nada está certo e nada está errado. Mas nós temos a certeza da existência de atos no mínimo questionáveis da fundação SCP. Como, por exemplo, colocar crianças humanas na frente do SCP-682. Só para testar se ele teria a mesma reação que teve com a 053, a Young Girl. E o resultado foi que todas, todas foram devoradas. O que reforça ainda mais a minha teoria de que o SCP... Caralho, o caminhão do lixo. O caminhão do lixo, gente. Está subindo agora aí. Eu tenho que esperar porque eles vão retirar o jeito. Quer dizer, o lixo que está ali. Então, eu tenho que esperar um pouco. É, porque, né... Tem que fazer a limpeza aqui na área, entendeu? Eu acho que o Tubarão já fez isso. Quer dizer, enfim... Vamos esperar um pouco o caminhão descer, que senão vai ficar uma barulhada aí. E vocês não podem ouvir os gritos. Quer dizer, o caminhão descendo... 682 ficou, na verdade, com medo da 053. Porque não faria sentido ele ter afeto por ela, mas as outras ele simplesmente devorar. Mas isso é papo para outro vídeo. Você lembra do vídeo das classes de funcionários, não é? Eu havia dito que os classe D eram criminosos, mas nem todos necessariamente. O que eu esqueci de dizer é que tem alguns classe D que já foram cientistas da própria fundação. Que fizeram alguma besteira muito grande. E por conta disso, foram rebaixados à classe D. E são tratados da mesma forma. Igual lixo. Então, isso é uma das ações questionáveis da fundação. E ainda devem existir muitas outras que ainda não foram citadas. Porém, há uma organização que posteriormente veio a existir que revelou algumas delas. Acredite, uma das maiores ameaças que a fundação SCP já enfrentou não é nem um SCP, nem qualquer coisa do tipo. Mas sim, humanos que sabem praticamente tudo sobre a fundação. E vão usar essas informações para destruí-la em prol de um ideal. Estamos falando da insurgência do caos. A antifundação. Você deve saber quem são os O5, certo? Se não sabe, o card está acima. Mas em resumo, os O5 são o maior escalão da fundação. Eles que regem basicamente tudo. E só agem quando é absolutamente necessário. Porque afinal de contas, eles são ultra necessários. Como você deve saber, os SCPs e funcionários classe D não aparecem magicamente para a fundação. Além de que outros trabalhos questionáveis precisavam ser feitos pelos fundos. Então, para isso, o conselho O5 criou uma força-tarefa que até então não tinha nome. Mas era responsável meio que para fazer o trabalho sujo da fundação. Tipo fazer testes com os SCPs, capturá-los, entre outras coisas. Essa era a função dela. Mas mal eles sabiam o tamanho da besteira que acabaram de fazer. Como você sabe, depois de tanto ter contato com a sujeira, o seu pensamento sobre ela acaba mudando. E foi isso que acabou acontecendo. Porque os funcionários dessa mesma força-tarefa começaram a mudar a sua visão sobre os SCPs. Enquanto a fundação SCP queria contê-los e escondê-los da humanidade, essa força-tarefa queria justamente o oposto. Utilizar os SCPs como armas de guerra. Fazer a humanidade melhor, evoluí-la. Pense nas possibilidades, mas também no perigo. E por justamente saberem que a fundação nunca concordaria com isso, é que começou a ser planejada uma rebelião dentro da própria fundação. Esses mesmos funcionários entraram em uma guerra interna com a fundação e roubaram alguns SCPs e deserdaram. Assim, se auto-intitulando A Insurgência do Caos. Atualmente, a Insurgência do Caos é assim como a fundação SCP, mas com diferenças. Por exemplo, no site da fundação, são constados milhares de SCPs. Enquanto no da Insurgência, são constados cerca de 52. E eles têm tão poucos assim, porque eles não capturam. Eles roubam. Outra diferença bem implícita é que a fundação se refere aos SCPs como objetos ou anomalias. Já no da Insurgência, eles se referem como arsenal. O que quer dizer que eles realmente planejam usar os SCPs como armas de guerra. Constantemente, eles enviam espiões para dentro da fundação para coletar informações, saber mais sobre os SCPs e até mesmo capturar os SCPs. Assim como foi o caso do Sino da Entropia. Eles também sequestram funcionários para torturar e obter ainda mais informações. Tudo com o objetivo de capturar os SCPs e destruir a fundação, em prol de usar os SCPs em benefício. Dizem que a Insurgência foi responsável por fazer diversos testes perigosos com os SCPs, causando morte de centenas ou até milhares de pessoas. Como o caso da escola Kirk Linwood High School, onde eles foram responsáveis pela morte de 375 alunos. Porém, eles colocaram a culpa na fundação. Então, não há como saber direito, porque não tem provas. Mas acreditam firmemente que o responsável foi a Insurgência, por causa do seu histórico de querer usar os SCPs como armas de guerra. Então, em ambos os casos, Fundação e Insurgência, há ações idiondas e questionáveis quanto ao uso da contenção dos SCPs. Porque, querendo ou não, a Insurgência foi criada pelo próprio Conselho O5 para fazer o trabalho sujo. Então, nenhum dos dois lados está necessariamente certo. Ambos estão errados em seus pontos. Olha o que eu falo. Frequentemente, a Insurgência do Caos vem desmascarando a fundação, revelando verdades inescapáveis sobre o que acontece ou aconteceu dentro da própria fundação. Mais precisamente, o quão o Conselho O5 manipulou e perverteu em prol de benefício próprio da fundação. Um site fala especificamente sobre isso, que a causa para que tudo que é sobrenatural existir é culpa dos 13 membros do Conselho. Inclusive, fala das supostas verdadeiras identidades dos 13. Eis as queixas feitas pela Insurgência contra eles. Os números são os membros, do 13 até o 1. Décimo terceiro, o outro supervisor. O contrato para deter a morte usurpou o equilíbrio da vida e blindou os horríveis adúlteros da fundação. Décimo segundo, o contador. Roubou milhões de dólares para financiar a fundação em seus esquemas e tirou o fruto do trabalho de milhões. Décimo primeiro, o mentiroso. Um ciclo de mentiras tem sido criado ao redor de todo o mundo para proteger os interesses perversos da fundação, escondendo a verdade por trás dos panos. Décimo, a arquivista. Manteve arquivos sobre as ações e de ondas da fundação em sigilo, alterou a história para se adequar a elas e ainda zombou da verdade. Nono, a estranha. Basicamente, um traidor perverso. É estranho mesmo. Oitavo, o menor. Cometeu atos perversos contra seu público ignorante com o uso de armas nucleares, dando vida a uma organização que deveria ter sido exterminada enquanto ainda estava no berço. Sétimo, verde. Manipulou populações para criar o caos e destruição em prol dos interesses da fundação e, para piorar, ainda demonstrou desprezo e má-fé aos inocentes e inconscientes. Sexto, o americano. Ilegalmente usou vários armamentos para esmagar os inimigos da fundação, assim manchando esse mundo com sangue para sempre. Quinto, Blackbird. Blackbird. Deformou o próprio espaço e tempo apenas para estender o alcance da fundação, para extrair os segredos mais sombrios e horríveis de lugares longínquos para alimentar a sua máquina de morte. Quarto, o embaixador. Este é responsável por iludir e fazer as nações acreditarem que a fundação não lhe faz mal, ao mesmo tempo que trabalha do mesmo modo que os outros os cinco, com ações que destruiriam esse mundo. Terceiro, o garoto. Basicamente, ele é o garoto que tudo vê, utilizando a própria tecnologia da humanidade contra ela mesma, acabando com qualquer resquício de privacidade. Segundo, o Nazareno. É simplesmente um cúmplice. Primeiro, o fundador. Conhecido como o administrador. Foi ele que desenvolveu esse conselho de monstros e demônios que atendem ao seu chamado. Bem, no site está escrito o que é cada membro do conselho. Basta que você vá no link da descrição e leia, porque eu não quero prolongar mais esse vídeo. Ok. Hum. Né? Fica bem claro, o ódio e a aversão que a insurgência do caos tem contra a fundação. Mais especificamente, contra o conselho O5, se referem a eles como monstros e demônios imundos que só querem poder. Porém, contudo, todavia, não podemos acreditar cegamente que essa é a pura verdade. Porque se tratando da fundação e da insurgência do caos, temos que desconfiar de tudo. Porque é bem evidente que a insurgência tem algo contra a fundação por causa dos ideais diferentes. Então ela poderia muito bem inventar mentiras bem contadas a respeito dos membros de mais alto escalão, justamente pra ferir a reputação da SP Foundation. É quase como uma guerra fria. Você entende? É uma guerra de dois lados. Um quer esconder os SCPs em prol da proteção da humanidade, e o outro quer usar os SCPs em prol da evolução da humanidade. Mas ambos cometem atos duvidosos em prol dos seus ideais. Então meio que não existe lado certo e não existe lado errado. Aí basta você escolher, porque a insurgência do caos não vai parar até que a fundação seja extirpada da face da Terra. Igualmente no lado da fundação. E farão o que for necessário pra isso acontecer. Ih, rapaz. Quero mandar um salve e um abraço para todos esses mitos que estão aparecendo no canal. Eles estão no clube de membros e estão me ajudando mais diretamente. Seja você também um membro deste canal e tem acesso a vídeos antecipados e muito mais. Tamo junto os mitos. Um forte abraço e um salve do Agente Negão. Valeu. Acho que tem que pedir pra fundação fazer uma visita pra esse cara aí. Quer dizer... Pô, gente. Ó, o vídeo interessante aí, cara. Ó, muito legal. Entendendo saber dessa outra fundação aí. Mas é... É isso, né? Pô, foi interessante essa parada aí. Eu nunca tinha ouvido falar dessa outra fundação. Enfim. É interessante, é interessante, né? Daqui a pouco a fundação vai estar me chamando aí pra poder investigar essa menina. Que droga. Enfim, gente. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo aí. Tá bom? Vou deixar o link desse vídeo que eu vou virar o podcast na descrição. Se vocês quiserem que eu veja esse vídeo aí. Eu não sei se a gente já fez aí. Esse vídeo que ele falou sobre esse monstrengue aí que eu nunca ouvi falar também, né? Porque eu sou um cidadão comum. Enfim. Né? Deixem nos comentários aí também se vocês quiserem que eu assista, beleza? E é isso, tá? Deixem de outros canais também. Essa parada aí. Gente, muito obrigado a todos. Tamo junto. Até a próxima. E valeu!